Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives como o Minecraft Original, o Cabo do Defining ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse e teclado e ganho. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub, o Sub é R$7,90. Mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Salve galera, aqui no Quest, eu sou o Zé, que me recomendaram um Clutch de Minecraft e eu me surpreendi com ele. E no vídeo de hoje eu ia trazer um vídeo completinho mostrando como é que funciona. Pra você que tem Minecraft Original, você consegue utilizar e também pra quem tem Mine Pirata. Principalmente pra você que tem Minecraft Original, quais são os benefícios dele? Cosmes de graça, FPS muito bom, velho. E tem a opção de FPS, boost. Tem muita coisa interessante dentro desse Clutch que vai surpreender vocês. Então se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo com esse. E principalmente, assistir os vídeos aqui no canal que vai ser um vídeo melhor que o outro e vai se postar todos os dias aqui. Então dá aquela moral pra gente, deixando o like, apoiando o nosso canal e vambora, rapaziada. A gente tá aí focadão. E pra você que tem Mine Pirata, você vai conseguir colocar skins e vai conseguir jogar em servidores aí que são originais e etc. Então vai ter muito benefício pra você que é pirata. E tem Cosméticos Free pra você que é pirata também, tá? Ah, e vale ressaltar que todo mundo que utilizar em si esse Client vai conseguir, digamos assim, usar os Cosméticos de graça. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero de coração que vocês aproveitem esse Client, é um novo Client. Lembre-se, antes de baixar, sempre joguem no Vírus Total, façam todas as pesquisas pra ver se não tem nenhum vírus. Claro que não tem, aqui até determinado momento que eu gravei esse vídeo, não tem vírus nenhum. Tanto que eu taquei o meu ali, não deu nada, baixei, instalei, tudo certinho. E principalmente, né, rapaziada, por se tratar de um Client que chama a atenção de pessoas pirata. Geralmente a galera tá fazendo a maldade isso aí, né? Espera o negócio criar grandes proporções e depois jogam virinhos ali. Então por isso que eu tô avisando vocês, não custa nada. Vírus Total, pega lá, joga o link, é só você jogar o link de download ou então você baixa sem executar e daí você joga lá dentro do site do Vírus Total pra ver se tem algum vírus, beleza? Mas enfim, rapaziada, vamos lá pro vídeo. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui nesse Client de Minecraft. Eu espero de coração que vocês apoiem deixando o like, se inscrevendo no canal. Lembrando que são vídeos todos os dias, né, a partir de determinado momento aí. Então por favor, rapaziada, se vocês conseguirem apoiar, deixando o likezão, dando aquela moral pra gente, ficarei eternamente grato, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Eu tenho algumas informações pra passar pra vocês antes de começar o vídeo também. Então vamos lá, rapaziada, espero de coração. Ah, outra coisa também, re-estoque todo domingo lá na Twitch, twitch.tv.br, aproveite lá e já participe do nosso re-estoque, né? Live todos os dias na Twitch também. É nóis, valeu, vamos lá pro vídeo. Você já pensou em ter um PC Gamer com i9 e uma RTX com 32GB de RAM por apenas R$1,30? Você deve estar achando que isso aqui é impossível, mas não é. Basta você acessar a ação do PC Gamer, que o link tá na descrição. Além disso, quem compra mais cotas, além de economizar tendo desconto, vai ter primeiras ações para os tops compradores de cota e o primeiro vai levar uma RTX, o segundo vai levar uma SSD e o terceiro uma memória RAM HyperX. É claro, quanto mais cotas você comprar, mais chance você tem de ganhar ação e conseguir um número premiado e receber um Pix na hora. Além disso, eu vou mandar salve pra todos os tops que compraram diário. Entre e acesse agora mesmo. Link na descrição. Bom, rapaziada, acabei de criar uma conta aqui dentro do cliente. Se liga, a conta capa tem aqui dentro. Isso é muito louco, rapaziada. Vou pegar essa asinha aqui. Olha só, a gente vai estar iniciando com uma versão aqui. Eu cliquei aqui em adicionar uma conta, dá pra fazer logo out, né? Mas enfim, vou estar iniciando aqui. Aqui tem as skins, né? Você pode estar ativando. Aqui você vai selecionar aonde está a sua skin. Você pode estar utilizando sites como nova skin, name MC. Como eu já tenho a minha skin salva aqui, vou pegar uma skin aleatória. Vou pegar essa verde aqui. Default ou slim? Você escolhe qual que você quer. Vou deixar default e vou salvar. Então vamos lá, galera. Isso vai funcionar no pirata. Vai dar pra você usar skin aí dentro dos servidores de Minecraft, mesmo com Minecraft pirata. Lembrando, eu tenho nova skin, né? Nova skin, que é um site pra você colocar, escolher as suas skins aí, etc. Que nem vocês podem ver aqui. Você escolhe, baixa e coloca, beleza? Vamos ver aqui em play. Aqui tem a story, né, rapaziada? Que seria a loja em si. Onde você compra os cosméticos, capa. Eu devia ter escolhido uma capa, mas eu escolhi a asa, né? E infelizmente agora já foi, né? Mas enfim, eu achava que dava pegar mais de um cosméticos. Então aquele primeiro cosmético que pede pra você pegar lá é o único cosmético. Você pode pegar um cosmético de os free. Não todos, né? Bom, primeira vez dando start aqui, galera. Mano, eu tô convicto que vai ser muito bom esse client. Então por isso que eu já tô gravando ali logo de primeira, assim, sem ter startado a primeira vez. Então, ó, já baixou bem rápido, na verdade, né? Isso já me surpreendeu. Baixou muito rápido. Muito rápido mesmo. Não precisei nem esperar muito. O negócio já foi, já baixou. Tranquilo demais. Vamos esperar carregar pra ver as modificações agora. Bom, isso aqui parece muito Bad Lion. Esse aqui é o menu? Bom, esse é o menu, aparentemente. Não sei se tem mundo assim mesmo. Ou então, é... Ou então, sei lá, rapaziada. Aqui, cosméticos. Ali é a caquinha que eu peguei. Aqui, ó. Assim pegado. E eu não tenho mais nada, né? Porque, enfim, é só um cosméticos. Vamos permitir aqui pra que ele possa fazer ali, né? A... Digamos assim, um reconhecimento. Esperar carregar aqui mais um pouco. Beleza. Já estamos aqui. Vamos clicar aqui no Mush. Esperar carregar. Eita. Tá, é que eu tô com um Minecraft pirata. Vou ter que fechar. Vou ter que escolher outro nick. Pera aí, ó. Logout. Login. Lembrando que você tem que criar uma conta no próprio client, né, rapaziada? Então, só pra deixar claro pra vocês aí. Fazer o login aqui. Pronto. Já fizemos o login. Usar crack. E agora a gente... Uts, cara. Ele já salvou esse nick. Pena, velho. Ele já salvou esse nick. Eu vou ter que entrar numa... É que esse aqui é meu nick original, né, rapaziada? Então, eu coloquei meu nick original no Mine Pirata aqui dentro do Launch. Não tá dando boa. Mas, enfim. Isso já fica de explicação pra vocês, tá ligado? Então, vamos lá, galera. Aqui a gente vai estar entrando no single player. Porque eu tô com meu nick original aqui, né? Só pra mostrar o client pra vocês. As modificações. E o que tem em si dentro desse client. Tá, rapaziada? Pronto. Já carregou aqui minha skin no Pirata. Com a capa. Isso é muito interessante, né, rapaziada? Muito louco mesmo. Eita, vila. Já tá teleportando, rapaz. Então, vamos lá. Coloquei em tela cheia aqui pra ficar melhor. Da hora que já tem ali o ícone do client no nick. Clicando com o shift embaixo do enter. Caraca, mano. Isso aqui é como se fosse um bad line pra pirata, rapaziada. Olha isso, mano. Mano, isso aqui, velho. Olha isso. Tem o TNT Time. Olha só que legal. Você ativa aqui, bonitinho. Tem o Time Tinder. Tem o Atter. Tem o HC. O que mais? Temos o Sounds. Serve Enders. Temos o Kickplay. Temos o Pothub. Temos o Ping. Temos o Player Counter. O Particles. As Partículas. O Pack Tweakers. Isso aqui eu não sei o que é. Mas pelo jeito é pra otimizar aqui já o FPS. O que mais? Armor Status. Auto GG. Auto Text. Pra você entrar no servidor e clicar numa tecla. Ele já dá o comando barra loginha a tua senha. Blocks Overlay. Clock, que é pra você ver a hora. Color Saturation. Você pode estar saturando aqui a color do teu jogo. O que mais? Clear Glass. Clock. CPS. Damage Date Counter. Que é pra contar os jogos dentro do Minecraft. FPS. Vamos clicar em Enable. Galera, olha isso. Olha meus FPS ali, tá? Mundo normal. O Blocks Overlay já funcionando. Bem bonitinho. Client em si tá muito legal, véi. Muito legal mesmo. Settings. Temos aqui questão de render. Vou clicar aqui pra alguma coisa no F5. O que mais? Settings. Geral. Tem aqui algumas configurações. Hum, interessante. O que eu volto sem? Aqui, ó. Back. FPS Boost. Advanced FPS Boost. Low Graphic Mode. Hub Optimization. Isso aqui eu não vou estar mexendo. Vamos ver se vai aumentar os... De 700 pra 1.100. Deu uma melhorada legal, hein, rapaziada? Meu Deus. 1.400, cara. Cé, louco, mano. Vamos virar aqui pra esse monte de árvore. Cara, deu a diferença legal desse FPS Boost aqui, hein, galera? Teste aí, na moral. Aqui também em relação aos cosméticos, né? Tem muita coisa também bem interessante. Aqui a gente já entrou. Temos aqui as configs de perfis, né? Pode estar fazendo... Carregando um perfil. Ou então, enfim. Você pode estar fazendo várias coisas aí. É... Block In. Eu não sei pra que serve esse aqui. Ahn... Bom, já vimos todos os mods aqui em si. O cliente tá bem legal. Bem bacana mesmo. Uma coisa que eu vou ficar devendo é de ver o... Questão do PVP, né, rapaziada? Eu não sei como é que tá o PVP. Se tá... Tá bom ou não. Não consigo entrar em servidores, rapaziada. Mas é... Enfim, rapaziada. Testamos o cliente que vocês pediram. Espero de coração que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu. E fui. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.